Olá pessoal, tudo bem com vocês? E a delícia de hoje, que tal um bolo trufado de cereja? Quer ver o passo a passo? A gente já inicia a nossa receita. E vamos iniciar aqui a nossa trufa, vamos usar o chocolatê branco, aqui eu estou usando 500 gramas, 200 gramas de creme de leite, vamos usar também uma colher de sopa aqui de manteiga, não pode ser margarina, viu pessoal? A manteiga, vamos aproveitar com o calorzinho de chocolate, a gente já consegue derreter a manteiga. Uma colher de sopa, eu estou usando rum, mas você pode usar a bebida que você tiver de preferência, algum licor também, pode ser também, fica uma delícia. E vamos misturar aqui muito bem, aqui hoje está friozinho, então tudo vai já endurecendo rapidinho, né? Mas agora com o creme de leite aqui, a gente vai chegar... Ah, e muito importante também a gente usar o mix, coloquei a bebida aqui também, para fazer a nossa trufa branca, a base aí para o nosso bolo trufado de cereja. O mix vai ajudar que todo esse recheio, ele se misture e fique perfeito. Então é muito importante também a gente fazer esse processo, tá pessoal? Vai ajudar bastante aí no resultado final aí do nosso recheio. E aqui misturando muito bem, e olha que lindo que ficou. Vai descansar de um dia para o outro, tá? A nossa trufa precisa desse descanso de pelo menos oito horas, aí vocês vão observando, porque vai depender do dia também. Se tiver mais calor, se tiver um dia mais frio, tudo depende disso também. Vamos tampar aqui. Sempre é bom colocar um plástico para que proteja aí o nosso recheio. E olha a cremosidade do nosso recheio, pessoal. E aqui a gente segue na montagem, com o nosso recheio já pronto. Lembrando que quando a nossa trufa for para a geladeira, ela vai ficar um pouquinho mais firme. Pessoal, ela fica firme, porém, quando em contato com a boca, ela desmancha, fica perfeita. A cereja, vamos utilizar picadinhas aqui para o nosso recheio também, e sem a calda, tá pessoal? Caso você queira aproveitar a calda para umedecer o seu bolo, fica aí a critério de vocês, o jeitinho que vocês gostam, tá? E aqui a gente vai seguir montando. Esse bolo é um bolo de 15 por 10, tá? Vou em colheradas, dividir o recheio em três partes. Então, se você quiser um bolo de 20 por 7, esse dá duas partes de recheio também. E no capricho, aqui a nossa trufa. E no capricho, aqui a nossa trufa. E vamos dividir aqui as nossas cerejas, colocando. Elas estão picadinhas e sem a calda, tá pessoal? Para que não, assim, não amoleça e não interfira no resultado final aqui do nosso bolo. Agradecendo muito o carinho de vocês, e gostaria muito de saber aonde esse bolo está chegando. Porque a montagem dele está saindo aqui da casa da minha mãe, sim, da casa da minha mãe. Aqui no interior do estado de São Paulo, direitinho para a sua casa ou para o lugar onde você esteja. Espero encontrar vocês bem, com alegria e com Deus no coração, né? E bolo também é tudo de bom. Bolo é comemoração de vida, né pessoal? É uma delícia. Umedecendo aqui novamente o nosso bolo. É uma massa de três ovos. É claro que eu vou deixar para vocês na descrição do vídeo a receitinha da nossa massa. Porém, eu sempre faço duas massinhas. Caso você queira fazer a metade da receita, também dá super certo. Como vocês viram, eu fiz de duas maneiras. A primeira, eu coloquei o recheio e depois a cereja. Aqui, eu invertei. Eu coloquei, então, vocês podem fazer do jeito que vocês acharem melhor. Que eu estou colocando a cereja em contato aqui com o bolo. E agora sim, eu vou colocar aqui o restante aqui da nossa trufa. E aqui, a gente segue na montagem aqui do nosso bolo. Coloquei toda a trufa aqui. E vamos ajeitando tudo, ó. Com as costas da colher, a gente consegue espalhar. Pessoal, eu gosto muito de colocar esse plástico. Porque eu acho que facilita bastante aí na hora da gente retirar o bolo aí da forma, tá? Então, a gente precisa tomar uns certos cuidadinhos. Para que a gente aí consiga fazer tudo o resultado. Caso você goste de colocar sem plástico, fica a critério aí de vocês. Vamos seguir umedecendo. Nosso bolo vai para a geladeira. Esse bolo pode aí ficar na geladeira de quatro ou cinco horas. E você já pode seguir decorando. Porque é um recheio que vai ficar firme, tá, pessoal? Não é um recheio mole que necessita, às vezes, de um dia para o outro, tá? Caso você queira deixar de um dia para o outro, também fica a critério de vocês. Então, vai para a geladeira. E a gente segue aí decorando o nosso bolo. E aqui a gente segue decorando o chantilly que eu utilizo para a nossa decoração. É o Norcal Chantilmais. Estou usando aqui um bico para passar em todo o nosso bolinho. Que o nosso bolinho aí vai ficar lisinho. E desse jeito, passa um pouquinho de chantilly em cima. E com a espátula, dou uma lisadinha aqui no nosso bolo. E vamos caprichando no visual. Nosso bolo será um bolo todo branquinho, viu, pessoal? Não vai ser um bolo colorido, não. E aqui, ó, só colocando chantilly, ajeitando a parte de cima. E vamos caprichando aqui na nossa decoração. Passando a espátula aqui em volta, vou deixando o nosso bolo todo liso. Vocês podem ver que o nosso pratinho ali não é um cake board. Porém, com essa espátula aí, eu consigo estar fazendo todo o trabalho aqui na parte da lateral também, tá? O prato que eu utilizo aqui para o nosso bolinho são pratos da descarte. Pessoal, eu vou deixar o contato da descarte para vocês. Tem prato, tem cake board, tem muita coisa linda também aí para vocês. Ajeitando tudo aqui, ó. Vamos fazer um trabalhinho na base. Aqui com o bico 32, aqui da Cake Brasil, vou fazer um acabamento no nosso bolo. Eu sempre faço porque eu gosto bastante de acabamento na parte de baixo. Aí fica a critério do jeito que cada um gosta aí do seu trabalho, né, pessoal? Então, a gente vai ir fazendo sempre com os gostos da gente, algo que a gente acha que vai ficar incrível aí para o bolo. Vamos também... Feito isso, a gente vai fazer caldinha de chantilly com apenas um ingrediente. É isso aí que você está ouvindo. Aqui é o chantilly batido, pessoal. Eu acrescentei o chantilly líquido, tá? E, ó, coloquei umas gotinhas de rosa. Para você obter, o que você faz? O chantilly batido, o chantilly líquido. Você vai misturando. Você vai colocar assim na manga de confeito a hora que você vê que ele está com o ponto de cair, tá? Mas isso aí também, se você quiser um ponto mais molinho, para escorrer mais, para deixar mais firminho. Pessoal, fica a critério de vocês. Mas vocês conseguem, sim, fazer a caldinha apenas com o norcal chantilly e o líquido dele também. E olha que lindo vai ficando a nossa caldinha. E assim a gente encerra aqui o nosso bolo com caldinha. E é claro que a gente vai fazer um trabalhinho de bico também, na parte de cima, para enfeitar aí esse bolo trufado de cereja de hoje. E é claro que vai ficar por conta aqui do bico 4B da Cake Brasil. Olha que lindo. Ele é lindo, pessoal, o bico. Ele faz pitangas lindas. Eu estou fazendo umas pitangas um pouquinho mais generosas, que eu vou colocar cereja para a finalização aí do nosso bolo, né? Para deixar o nosso bolo trufado de cereja com cerejas também. E aqui finalizando a parte interna aqui do nosso bolo, eu fiz ali um trabalhinho por dentro com o bico 32, o mesmo que eu usei da base. Olha que lindo que ficou, pessoal. E agora com a cereja de cabinho, a gente finaliza o nosso bolo. E é claro que eu vou tirar aquela fatia linda para vocês. E é claro, com o nosso bolo prontinho, aquela fatia linda para vocês, pessoal. Espero muito que vocês tenham curtido. Muito obrigada a todos que chegam até o final. Que deixem aquele joinha que ajuda muito o canal. Fiquem com Deus e até um próximo vídeo, pessoal. Fiquem com Deus e até um próximo vídeo.